Hummm, então é que eu vou fazer um festival? Que lugar sim, graça! Onde é que tá a diversão? Eu até vi um festival caráter... Haha, eu vou deixar esse festival na minha cara. Vou soltar uns fogos aqui e ali. Vou mostrar a todas o que é um festival no estilo... Tix, de ser. Esse lugar vai ficar bem melhor e divertido. Iiii, até agora! Hummm, bem melhor agora! Haha! Espero que aquela monzuda não apareça pra estragar a minha festa. Logo agora que as coisas começaram a ficar mais... ...interessantes. Ah, essa não! Alguém tá vindo! Vamos, Spons! Tem nem mais coisas pra destruir! Tcham, 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 tcham! Oh! Ah, o que você tá fazendo? Esse é um evento especial para Salmon Drift! Não deixarei que destrua tudo! Vou te pegar, Jinx! Ah, ah, ah! Você fala demais! Menos papo e mais emoção! Ah, não tem tempo para suas brincadeirinhas psicopatas! Eu vou acabar com você em um soco! Haha! Tá achando que pode ir comigo? Vamos brincar, monzuda! Segura essa! Ah, não! Ah, não! Volta aqui, monzuda! A brincadeira ainda não terminou! Haha! Você pensou que dessa vez ia conseguir me parar ela? Porque a diversão não vai acabar nunca! Porque, Jinx, é de Jinx! Tcham, tcham, tcham! Tcham, 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 tcham! Hahaha! Fala! Aheee, palmas! Ah! Ah! No! No!